Oi, pessoal, boa tarde. Nali de Araújo Leite, falando com vocês aqui de Sorocaba, São Paulo, né? Então, o que que acontece? Ó, já saíram aqui, saiu o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tá? Já saiu também o requerimento de abertura de conta bancária eleitoral. Então, os partidos já emitiram isso, esses documentos que são necessários à abertura de conta bancária de cada pré-candidato ou candidato, como alguns já estão se intitulando, as eleições municipais de 2020 em Sorocaba. A questão é o seguinte, você pega os documentos e se dirige à agência bancária, Caixa ou Banco do Brasil, para poder proceder devido à abertura de conta. O que que vai acontecer? Vocês vão voltar para casa. Nenhuma das agências da Caixa nem do Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai te dar um e-mail. Neste e-mail, você vai chegar em casa, vai ter que enviar os seus documentos, os documentos necessários, como esses dois que eu acabei de citar, identidade, comprovante de endereço, para que você possa ter agendado uma data para você. Aí, quando o Banco do Brasil agendar, eles retornam para você, deve ser através de e-mail, não é? Para que você possa fazer uma abertura de contas. Você já sabe o número de candidatos e vereadores que existem em Sorocaba? Quero dizer a vocês uma coisa, uma questão. São só dez dias. São dez dias para poder ter agendamento e o recebimento desses candidatos na agência do Banco do Brasil, não estou falando da Caixa, para poder fazer essa abertura de conta. Então, é assim, é um momento estressante, é uma loucura, e as coisas estão vindo só para poder atrapalhar a vida do pré-candidato ou do candidato. Outra questão que surgiu também é que a Caixa usa o mesmo procedimento, só que da Caixa das oito às treze horas, e o Banco do Brasil é até às quatorze horas. Uma fila, não vou dizer o tamanho dessa fila, tem que dormir na fila, também nem tanto, mas tem que chegar um pouco antes, porque senão você não consegue a senha que eles passam distribuindo. Outra questão que eu vou deixar, se nós estamos em situação de pandemia, uma situação difícil, os bancos deveriam estar cuidando do seu lado de investidores, do seu lado financeiro, de lucros e reservas e tudo mais. Eu não entendo por que a Caixa Econômica não está abrindo conta a pessoa física para o cidadão. Eu não entendi. Porque se a quarentena, se todo o sistema econômico já está abalado pela presente pandemia, que é o que se publica, se comunica, então a gente está crendo que esteja acontecendo, as mortes estejam acontecendo, não estou descreendo. Às vezes eu não creio, eu descreio, é do número, estatísticas. Mas a gente está vendo aí a luta do povo, o sofrimento da Atena todo dia veiculando, pedindo ajuda para as famílias no estado de São Paulo, não é? Então, o que acontece? Eu realmente fiquei meio confusa na questão do entendimento. Por que um banco do posto da Caixa Econômica não está abrindo conta? Sendo que esse dinheiro, quando você abre uma conta, supostamente a pessoa pisca, a pessoa vai movimentar, vai ter um cartão de crédito, vai movimentar. E isso para o banco é vantajoso. E nesse momento o banco se fecha a abertura de conta, mas também não é questão do momento. O momento é o seguinte, eu quero falar para vocês sobre essa dificuldade. Não esperem. Mais uma questão. Vocês, no seu documento, vocês têm um endereço de e-mail. Se há algum erro e o banco for usar esse endereço que está oficialmente no seu documento para poder lhe protocolar e lhe dar uma resposta agendando um dia para você, cuidado. Você escreva no seu e-mail, o e-mail no qual você quer receber esse agendamento, como eu fiz com o meu, porque o meu tem um erro. Tem um erro. Houve um erro de digitação. Não vou entrar em questionamento. Isso ocorre, né? Então, não estou falando em questão dos advogados do comitê sem acionados por uma questão jurídica. Estou dizendo o seguinte, o banco vai retornar para você, candidato, com uma data de agendamento. Se você não receber este e-mail, o banco não vai ter responsabilidade sobre isso. E se você perder o prazo de 10 dias, você está fora das eleições. Porque vão deduzir que nem o partido, nem a agência bancária ou qualquer outra pessoa tenha a ver com a questão, mas que tenha sido uma questão de responsabilidade sua. Então, estou deixando essas dicas porque eu também sou pré-candidata a vereadora pelo PL em Sorocaba, né? Para que vocês, até mesmo aqueles que estão participando, que são concorrentes meus, se precavenham, né? Porque o mal que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. E vamos deixar a questão bem ética. Eu estou concorrendo às eleições. Isso não quer dizer que o meu companheiro, que o meu concorrente, não mereça consideração e o devido respeito. Eu respeito a todos igualmente. E também eu quero ser respeitada, né? Dentro dessa condição de igualdade. Mulher, na política, eu sempre participei de política, tá? Nem sempre como candidata. Mas mulher na política é uma questão muito difícil, porque tem partidos que dizem Ai, meu Deus, por que mulher tira a vaga, a oportunidade de um homem? Então, ainda tem muitos partidos políticos que estão agregados a essa ideia primitiva de que a mulher não vai comportar tanto um cargo político em representando um partido do que um homem. Mas isso aí é uma ignorância muito grande, entendeu? E essas cabeças, com o tempo e com o trabalho das mulheres encampando politicamente, vai mudar. Vai sofrer mudanças, tá? O que eu quero pedir à população de Sorocaba é que, poxa, dá uma chance, né, gente? Dá uma chance. Dá uma chance às pessoas que estão aí propondo, querendo, entendeu? Ser vereadora é muito limitado. Você tem que entrar, sim, com conhecimento nas legislações, onde você não pode interferir de uma forma. Você influencia, você dá ideia, você corre atrás de subsídio. Quer dizer, você não precisa ser restrita, mas você não pode assumir competências de outrem, certo? Então, é uma questão de boa vontade, perseverança, capacidade mesmo e interesse, não é? Porque é fácil passar quatro anos sentada, dando nome às ruas, entregando plaquinha, comemoração, papapá. Mas o que o povo de Sorocaba precisa hoje é de ações mais efetivas, sem deixar esses méritos de lado. Não estou dizendo que tenha demérito nessas ações, não. Mas Sorocaba está precisando realmente de ações mais efetivas. Boa tarde para vocês. Eu peço desculpa se eu tomei o seu tempo e nenhum desses assuntos em pauta que eu coloquei aqui sejam do seu interesse. Mas eu acho que são do interesse de todo e qualquer cidadão consciente do município de Sorocaba. Boa tarde e obrigada pela atenção.